Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. E aí turminha, o resumo de novelas está no ar nesta quarta-feira, 28 de junho. E tudo o que acontece na novela Chiquititas. No capítulo de hoje, Oscar aconselha Maria Cecília a ficar com Tobias, que está hospedado com Clarita e Beto, na residência de Carol. Maria Cecília aparece surpreendendo a todos. Júnior decide partir em viagem pelo Amazonas à procura de Miguel e Gabriela. Tobias e Maria Cecília conversam a sós. Carol e Carmen discutem no orfanato. Tobias vai até o Café Botique para pedir seu emprego de barista de volta. Porém, Armando decide reunir os funcionários e testá-los através de uma competição. O bebê levado ao orfanato foge sem que ninguém perceba e quase é atropelado na rua. Tudo isso e muito mais acontece hoje na novela Chiquititas. Ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.